Podcast do Collins Mais um acidente aconteceu hoje no final da manhã na Via Expressa envolvendo uma mulher de nome de Olinda Pavão Costa que estava grávida de 7 meses e dirigia um veículo HRV que saiu da pista e capotou, indo cair numa parte mais funda. Informações ao blog dão conta de que a pessoa vinha em alta velocidade e teria perdido o controle do carro. Clayton Collins para o... Podcast do Collins Podcast do Collins